Ok, então eu vou adicionar um pouco de pressão agora, senhor. Desculpa, é perfeitamente natural. Isso foi você. Sim, eu sei, mas é ainda perfeitamente natural. Olá, meus colegas de trabalho sobre qual é o segredo. Então vamos lá. A dica de milhões é basicamente esse objetozinho aqui. Isso aqui, gente, para quem não conhece, é uma ducha higiênica que é feita para fazer a chuca. E aí, ao invés de você introduzir água, você introduz ar. Quer ver? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Então, só espera um momentinho aí. Rapidão. Aí você introduz e coloca todo o ar dentro. Aí. Você está sentindo um negócio na deda. Ai, meu Deus, eu vou faltar de peidar. Ai, meu Deus, eu vou faltar de peidar. Meu Deus, logo no primeiro dia do encontro com o boy, que eu vou sentir sua vontade de peidar desse jeito. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ai, eu não aguento, não. Eu não aguento, não, eu tenho que peidar, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus, que alívio, meu Deus. E aí? E aí? Vendê, mas que carniça, né? Isso que soltaram por aqui, está muito boa de bicho. Deve ser algum bicho morto, né? Bem aqui por perto. Eu estou achando que não é salvo. Vendê, eu estou achando. Não, bora sair daqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, que vergonha. Será que ele percebeu que foi eu que peidei? E? O que que você faria, meu Deus do céu? Será que ela fica com o meu pé atrás da gente? Não, tá aí no meu pé? Ixi, foi eu que me caguei todo? Não, gente. Não. Meu Deus, pra que que eu fui inventar de comer feijoada antes de sair de casa? Mas se bem que estava muito, pôde mesmo, viu?